Soa aquela inteligência artificial, aquele amontoado de pedras. É a do São Lourenço de Nunes. São Lourenço, é. Gente, que curioso. Prefeito Caçado e o ex-prefeito, que o caçou, se unem em eleição suplementar. Eleitores pedem ajuda da Apoliex. Pra entender, né? Veja bem. Pintoresco esse caso. Em abril... É Pintoresco esse caso. É Pintoresco esse caso. O Marco falou aqui. Gostei da palavra. O caso é pintoresco. Porque, veja bem, Amadeu, em abril deste ano, a Justiça Eleitoral caçou o prefeito Birassi, do PSD, por compra de votos. Ele e o vice Valdeci, ok? Ok. A ação foi movida pelo grupo do ex-prefeito Mazin. Certo? Certo. Aí agora vai ter a eleição 6 de agosto. Qual é a chapa? O prefeito Caçado lançou o sobrinho, Tiago. Certo. A gente tem a foto dele, já em pré-campanha, do Tiago. E quem é o vice? O Tiago é esse de verde. Quem é o vice? Sim. O sobrinho do ex-prefeito Mazin, que o caçou, o neném esse de vermelho, indicado pelo Mazin. Indicado é o Ministério Público Eleitoral. Detalhe. O atual prefeito é o irmão do prefeito Caçado, que é o presidente da Câmara, o Irã. E aí, ninguém entendeu. E aí, perguntou, né? Não, disseram o seguinte, gente, eles vão disputar contra quem? Já que eles se uniram ao PT, Partido dos Trabalhadores, que é aliado do ex-prefeito Mazin, disse, não, aí já é demais. E aí, eu apurei hoje que eles vão lançar o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai lançar um candidato, vai pedir o apoio do governador Rafael Fonteles, porque esse grupo aí tem, inclusive, progressistas junto. E aí, é o Mundola. Mundola será o candidato do PT. Mundola. Consigo uma foto do Mundola? Vou conseguir. Agora, Mundola, boa sorte, porque aí as forças se uniram, realmente. Se fosse um episódio da Marvel, né, Apoliana? Seria quem? Não, no episódio da Marvel aí, seria... As forças antagônicas se unem, né? Olha, Mundola, vá lá, porque em 92... Isso aí é literalmente Doutor Estranho. Não, eu vou explicar. Em 92, se juntaram em Zé de Freitas, o grupo dos Freitas, Robert Freitas, contra o grupo dos imobiliários ali, Camarço. Dos Camarço. Os Camarço. Os Camarço. Os Camarço e os Freitas brigaram a vida toda. Aí, quando foi em 92, o governador Freitas Neto era o governador, a terra dele. Primo do Robert. Não vamos brigar mais não, vamos juntar todo mundo. Aí, eles perderam para um professor do PT, que andava de bicicleta. Então, meu nome do rapaz? Mundola. Mundola. Não é muita chance, não. Não é. Mas, vai lá, quem sabe? Como diz aquele ditado, o Mundola dá voltas. O mundo, aliás, dá voltas. Cátia. Olha... Cátia já está impactada. Não, o Ari, às vezes eu tenho que... É. Boa, boa, boa. Só a inteligência artificial para explicar. Pitoresco? Não. Extremamente pitoresco. Mas, sempre, toda eleição tem. Olha aí, está vendo? Sempre. Tem o pessoal que quer juntar tudo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem isso aí. Mas, acho que tem que pedir ajuda mesmo para o Ministério Público Eleitoral. Acho que é isso. O importante é que dê muito assunto para o jogo do poder. Verdade. Cátia D'Angeles. Augustos, Medicina Diagnóstica e a sua saúde em primeiro lugar.